A VÍCULA DE INSPIRAÇÃO A VÍCULA DE INSPIRAÇÃO PURPY AGES CHIC EXBO PURPY AGES CHIC EXBO Você não vai me pegar no rio Não, não, você não me pega E aí, é agora, ou nunca. Esse tiro não vai me pegar. Ah, estão bem, né, garoto? Mas ela não está aqui, não. Caraca... Caramba, caramba, foi... Mãe, não foi a pão, mãe! Mãe, não foi a pão, mãe!